Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Brabudo e galerinha do YouTube aí, gurizada do GTA V. Tamo voltando aqui com... Opa, que isso? Rolando mó estresse aí, né, velho? Caralho, o cara chega em casa, não tem um minuto de paz, é foda, né? Aí eu vou ter que ficar falando aqui com vocês, porque se o YouTube detectar a música que tá rolando de fundo, eu não consigo postar vídeos, porque eu fico tomando flag chato pra cacete. Tinha esse cara aí, quem que é? Ô, irmão, como você está, mano? Liga! O que eu posso fazer para você? Eu só vim aqui para ver se isso é algo que eu posso ajudar com você. Eu vejo que você está fazendo bem para você. Olha, eu estou retiado. Você não é um pouco jovem para a pipa, a roupa, a roupa, e a olhando para o sol? Você sabe, eu já estive na essa jogo há muitos anos, e eu saí de morrer. Isso me faz o idade certo. Você parece um bom filho. Mas se você quiser meu advogado, dê a foda. Você trabalha muito, escrava todo mundo que você ama. Criar, roubar, matar indiscriminadamente, e talvez, talvez, se você for sorte, você se tornou um gangsta 3-bit. É foda. Vá para a faculdade. Aí você vai cair as pessoas, e você vai pagar por isso. Isso se chama capitalismo. Hum, então o que eu vi no outro dia foi como quando um corpo se reanimado e terroriza todo mundo, certo? O que você viu no outro dia, foi um cara que lidou com pestes. Eu acho que nunca me vi como um só um peste. Bem, hoje aulas de hoje é tudo sobre humilidade. Amanhã nós vamos tentar um montagem de treinamento. Um treinamento? Não, eu só me perdia em uma fantasia de 80 anos. Sim, eu posso ver que você passou muito tempo, né? Sim, tanto que eu posso. Então é por isso que você está aqui em Bondwood, certo? Talvez eu estou aqui porque eu sou apenas um idiota que acha que os árbitros importados são um bom substituto para não saber o que você está fazendo nessa terra. Jesus, cara. Você é um bom tempo, você sabe isso. Eu vou te dizer o que. O menos que eu posso fazer é comprar você essa cerveja. Tem um pequeno bar que eu gosto. Não é muito longe daqui. Vamos. Vamos. Tudo bem, cara. Eu estou seguindo você. Vamos lá pegar o carro da Amanda. Ei, Jim. Eu vou para um bebê. O que? A caixa foi roubada? Você está louco! Ok, eu estou vindo. Para o meu barco. Ok, então. Muita mudança de planos. Meu garoto do meu querido está em problemas. Eu vou fazer o que eu posso para ajudar com isso, cara. Olha que belezinha de carro, velho. Vamos aqui botar mais um silenciador. Show. O que é isso? Olha que belezinha. Lula número um. Não nunca tenha filhos. Ei, cara. Olha, se eu tiver filhos, eu não acho que nenhum problema de parentes terá que surgiria sobre quem tem privilégios e quem não tem. Caralho, velho. Que confusão da porra. Não, não, obrigado. Tudo bem, homi. Eu não sou o seu homi. Eu sou alguém que você quer imprecer. Realmente? Mano, eu pensei que você estava retiro. Por que eu quero imprecer algum slipper-wan, puta? Porque eu ainda posso te ensinar uma coisa ou duas. Talvez eu te abri a porta para todas as coisas relacionadas com as problemas de parentes terá. Então eu vou te ajudar a voltar a voltar a esse boat, certo? Isso você é, meu amigo. É isso aí. Vamos atrás do boat dele aí. Porra, é foda o moleque ter um filho palermo do caralho assim, né? O cara tem um iate. Mora numa puta mansão. Porra, o cara é vindo, tá comendo mulher. Tá fazendo merda, velho. Puta que me pariu. Não acontece a porra dessa comigo. Eita, nóis. Rapaz, o caminhão tá rasgando, velho. Nossa, vai derrubar o barco. Temos um plano? Claro. Uma vez que eu nos aproximo... Você é a parte do board. Mais como a parte do tráfego. Você vai tudo bem. Se qualquer coisa acontece, eu tenho uma peça de Glovo Box. Eu vou cobrá-lo. Oh, sim, cara. Tudo bem. Tudo bem. Então você pensou de tudo, certo? Bem, você disse que você quer aprender o antigo... Oh, meu Deus. Você disse que você quer aprender o antigo jeito que você está fazendo. Velho, esse Franklin é burro, né, mano? Olha o que o cara fez, brother. Obviamente, a gente vai repetir, né? E eu não apertei nada. É ele que pulou sozinho, o doente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já vi que é o seu Bolt. E o cara tá de gine-gum alucinado, cara. Pula aí, pula aí. Aí, garoto. Vamos lá, vamos lá. Eu bati logo no único lugar que não poderia bater, que era ali naquela quina maldita. E o barco tá indo ali, é tudo vapor. Agora, diga-se de passagem, o motorista do caminhão, cara, é sinistro, brother. Que isso? Que isso? Tô tentando, tô tentando. Ai, caralho. O cara vai morrer, eu não vou conseguir chegar perto pra atirar. Ai, caraca. Ai, morreu. Morreu. Puta que pariu. Vamos nós de novo aqui repetir essa parada. Eu gosto de jetear isso. Bota a porra do negócio, já é difícil logo de cara pra você ficar esperto. Oh, lá, 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 lá é. É o meu barco. O barco tá em uma porra de... Sim, tá na porra de... Voando baixo. O cara e o caminhoneiro, eu já falei, é sinistro, malandro. Caralho, tô com a coceira sinistra na sobrancelha, velho. Vamos atrás dele aqui. Não, você espera eu chegar perto, seu puto. Ai, Jesus. Vamos pra mais uma aqui. Sim, nós vamos pegá-los. Pelo menos a gente vai tentar, né? Se vai conseguir, aí é outra história. Sai fora, mano. Puto do caralho. Puto. Calma, calma, calma. Espera eu chegar mais perto. Aí. Ai, caralho. Porra, controlar o carrinho mirado é escroto, velho. Ai, ai, ai. É o filho dele ali, será? Eu acho que é, né? Não, não. Vai, 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 vai. Puto do caralho. Vai, 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 vai Acelera, porra Carro que não anda, mano Ai, caralho, ele vai derrubar o filho do cara Ai, desgraça Ah, tem que ficar ali embaixo, velho Puta, mano, essa missão tá difícil, cara Vamos repetir de novo Até conseguir Nunca vi um troço tão difícil, cara Pelo amor de Deus Agora já Vamos lá, vamos lá Já atirar no filho dele Que bosta, não consigo mirar Nossa, até eu acostumar com essa mira Eu não consigo mirar no cara Calma aí, garoto, calma aí, garoto Ah, eu não fiz isso Fiz Pelo amor de Deus Não me engane, você pequena p*** Você melhor esperar que ela ainda esteja sejante O grande Ai, quando a gente tinha conseguido, cara Foda Bom, vamos aqui a todo vapor, né, velho Vamos lá pegar o Franklin Obrigado por sair da minha frente Obrigado por sair da minha frente Ai, caralho Ai, caralho Se foda você, moleque Vamos lá, caralho Vamos lá até Los Santos, então Espero que ela não esteja muito longe, né É só uma coisa Minha foda Por favor, parça de fazer isso Escute, eu me enganei, ok? Não vou mentir, isso foi uma chamada de julgamento Mas, p***, pai, eu quase morri E tudo que você me engane é essa foda Não, não é isso É tudo que nós fazemos é gritar Não é que eu não posso conseguir um trabalho É tudo sua foda Ou, não é, mas é parte de sua foda Porra, nem reparei que tá rolando essa porra 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 Eu sei que o que é estranho quando ele colocou assim Mas, o que você faz é casar ou ficar foda Olha, eu te amo, Jimmy Mas você é um c*** E agora, com o meu pôr Aparecendo pelo horizonte É tudo que eu posso ver Franklin, me dá um favor E dá a gente de sair da casa Se ele resolver isso Eu quero ir pra que o caminho Oh, ótimo! Deixe-me com o invadador de casa! Eu vou ter feito, garoto. Sem problema. Pai! Certo! Ok? Certo! Franklin, faça-me um favor, me ligue um taxi, por favor? Certo, cara. Ei, eu preciso de um carro assim que você possa enviar um. Los Santos Customs, no aeroporto. Ok, obrigado. Achei que eu tivesse que descer na... Ei, então você, uh, do much yachting? Não mais. Não, eu não. Antes, eu quero dizer, cara. Não, não realmente. Essa pequena coisa fica em sua sala todo dia, e eu não tenho nenhuma outra pessoa para ir, sabe? Eu gosto de olhar para ela. Olhar? Sim, eu venho para a marina, sento na ponta, pôr-me-se uma bebida, e olhe para ela. Jacquelin. Deixou-se a minha cabeça, sabe? Deixou-me um sonho. Jacquelin, né? Ou talvez você tenha que fazer alguma outra coisa para perder seu tempo. Dorme de sonhos, cara. Sim, claro. Qualquer coisa. Bom, vamos seguindo aqui. O carrinho está todo fudido, coitado. E a gente vai seguindo aqui, hein? Na primeira pessoa. Rapaz, que dificuldade, hein? Pelo menos o carro não bate... Achei que o carro fosse bater o motor. Falei, só que faltou agora, botei a porra do motor. Aí a gente vai ter que pegar um carro no meio da estrada, com os caras andando. Tem que fugir da polícia e ainda recuperar o barco. Só que me faltava, né, velho? Aí afuldei a porra toda. Eu conheço esse cara, cara. O nome é Howe. Ele vai olhar para mim. Ok, pegue o que está em meu pocket. Um par de milhares. Isso vai cobrá-lo, certo? Então, você certeza que você está bem? Sim, eu tenho isso. Ok. Eu vou vir para frente. Sai fora e caminando. É tudo bem. Você pode subir. Olha, cara. Eu vou pegar o carro fixo, cara. Deixou-me de volta na sua casa, junto com esse cara. Tudo bem, cara. Você vai pegar sua cabeça, certo? Ok. Olha, obrigado por hoje. Eu gostei. Eu gostei. Você vai voltar para a casa e a gente vai falar. Você vê? Então, cara. Ei, desculpa que não pegamos o seu carro, cara. É. Vamos lá, cara. Vamos trocar essa espada, irmão. Vamos acertar o carrinho da Amanda aqui. Vamos acertar o carrinho da Amanda aqui. La Periguete. Aqui está tudo. Tudo bem, amor. Os garotos vão trocar para minha mamãe nessa corrida. Oh, sim. Ficou. Ficou. Não. Metei um perolado aqui. Não, é esse aqui, pô. Não, é esse aqui, pô. Tem o mesmo estilo de pintura para a mulher ficar amarrada. É isso aí, ó. Vermelho lava. Se você for um novo trabalho de pintura, ela vai voltar. Beleza. Ela vai gostar. Vamos lá para a casa do Michael agora. Vamos lá para a casa do Michael agora. Vamos lá para a casa do Michael agora. Jimmy. Ou, tipo... Jizzle? Não, cara. É um gordo filho da puta. Não, cara. Você é meu velho? Eu vejo você no negócio. E alguém me roube. E o papo é tipo, ele está lá para conversar com vocês. O papo fez mais do que falar. O que ele faz? Olha, cara, se ele não te dizer, eu não vou te dizer. Mas eu perdi o meu trabalho e eu pensava que ele poderia me ajudar a encontrar um novo. Cara, meu pai está retiado. Tipo, completamente. Tipo, sua única habilidade de marketing é assistir TV e bebendo de noite. Mano, olha. Eu não sei, homem. Ele parece bem para mim. Caralho, ele salvou a tua assa. Você salvou a minha assa. Não, não, cara. Bem... Bem, talvez nós estamos bem juntos, sabe? Talvez nós podemos fazer coisas que não podemos fazer separado. Se ele mantém ele fora da casa, isso é legal de mim. Sim, bem, vamos ver. Olha, eu me desculpe que meu pai perdeu seu trabalho. É difícil lá fora. É difícil. Eu quero dizer... Eu estou atingiramente desafiado no momento. Oh, você foi fechado, cara. Caralho, isso é difícil. Não foi fechado como assim. Eu não consegui um trabalho. Eu estive lá, homem. Você está colocando seus resumos lá fora, mas ninguém está ligado, né? Não, eu... Eu não consegui um trabalho. Eu nunca tive um trabalho. Parece um trabalho difícil. A vida... As dias simplesmente desapareceram. Ei, você jogou o direito de slaughter? Não, não desde a primeira vez. Ok. Gordinho querendo falar de jogo com o cara. O cara é mano, rapaz. O cara não joga, não. Está pensando o quê? Nossa, no fi... Rapaz, vai chegar com o carro intacto aqui, hein. A física desse jogo é impressionante, né, cara? Eu... Então, tipo... Desde que nós estamos desunos, tipo... Podemos ir juntos, sabe? Sim, eu penso sobre isso, homem. Ou... Ou... Podemos, tipo, tipo... Shopping, sabe? Playar darts, ou... Pegar nosso bebê. Strip clubs. Vamos, cara. Eu fico realmente louco. Sim, eu tenho seu número, cara. Eu preciso, cara, mas... Ei, você sabe o quê? Mano, vá fácil com seus pais, cara, ok? Ok, a igreja. Exatamente, cara. Meu irmão de outra mãe. Eu quero dizer... Eu espero. Porque minha mãe era um tipo de... Esquenca no dia. Até amanhã. Sim, tudo bem, homem. Peace! Você tá brincando? Eu expliquei essa audição. Eu, Franklin. Não sei porque eu tô escrevendo pra você, mas pode acreditar. Não é porque, no fundo, quero reatar o nosso relacionamento. Não quero. Não agora. Nem nunca. Você... É quem você é. Simples assim. Esperei, 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 e nada mudou. Agora eu tô saindo com outra pessoa e finalmente tô feliz. Depois de tudo que eu passei com o falecimento do meu irmão, sei que essa vida que você vive... Não é pra mim. Sempre soube disso. Não sou forte o suficiente. Não quero isso. Quero outra coisa e essa coisa não é dinheiro. Eu acho que eu estou tentando dizer adeus. Você sempre será meu amigo. Você sabe disso. Mas disso não passa, Tanisha. Piranha do caralho. Terminou por tele... Por e-mail? Vai se fuder. Bom, galera. Então é isso aí. Essa gameplay vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like se eu gostei e favorir teu vídeo. Opa! Agora sim. Favorir teu vídeo. Se gostarem mais ainda, a gente se vê aqui no próximo episódio de GTA V no PlayStation 4. Bem-vindos à nova geração. Obrigado. Valeu. Falou. .